Música Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar dois nonatos Eles são poetas, repentistas e amantes da boa música São apresentadores de televisão, artistas e fazem parte de um seleto grupo de compositores brasileiros Nonato Costa Isso Um prazer Prazer Nonato Neto Neto Prazer também São irmãos? Não, não Não Ainda não Ainda não, né? Somos quase Como foi esse casamento de vocês? No bom sentido No bom sentido Esse casamento, na verdade, o nosso primeiro encontro aconteceu em 88, em Cajazeiras Na área difusora de Cajazeiras, eu residia em Cajazeiras E Nonato morava em Caicó na época e numa das passagens dele por lá a gente se encontrou Depois se encontrou em São Paulo, a primeira apresentação nossa foi feita em São Paulo E na volta pro Nordeste, aí, as nossas duplas na época ficaram com muito ciúme porque o pessoal só queria a gente Aí, a dupla mesmo se formou em 92, janeiro de 92, em Quadros Nonato Costa é cearense? Sou cearense E qual cidade? Eu sou de Santana do Acaraú, fica na região norte, ali, uma cidade muito próxima a Sobral Na verdade, toda a minha identificação, assim, com esse meio de rádio, imprensa, enfim, a carreira artística Foi a partir de Sobral Eu vim e me transferi pra lá aos 12 anos Então, assim, passei parte ainda da infância em Sobral Depois eu migrei pra outra cidade, fui pra Camusim, fui pra Crateus Foi quando eu vim pro Rio Grande do Norte E aí, vim pra Campina Grande Fui pra São José do Egito, que é no Pernambuco Voltei pra Patos e hoje tô em Rompessor há 10 anos É uma vida de cigano, né? E aqui tá demorando muito, né? É, aqui tô demorando demais A pedra da vida já criou o lodo aqui, né? Até então era nômade demais O Nonato Neto, qual era o teu estilo de música que você tocava sozinho, sem o Nonato Costa? Não, na verdade, nós começamos como cantadores repentistas Repentistas É, nós... A nossa base maior foi a cantoria Então, a partir do momento que a gente se duplou, aí, a cada disco a gente colocava duas canções e tal E isso foi ganhando forma até que, em 99, o Masturismo Leite gravou uma canção de Nonato, Coração de Pedra Que foi título de capa de CD e tudo Depois gravou Coração Turista também E depois estamos dando um tempo, aí as bandas começaram a regravar E, na verdade, a nossa incursão na música se deu assim E a gente foi levado, a gente não tinha nem uma pretensão de ser cantor, de ser compositor de forma alguma De quem foi a ideia de se juntar? Do povo Do bom sentido Mas foi do povo mesmo, porque até então nós trabalhávamos com esse segmento da cantoria e com outras duplas E os Nonatos foram uma coisa que o povo batizou Nós, apesar de sermos, de fato, os Nonatos, nome próprio Mas nós éramos... Eu sou Raimundo Nonato Costa e ele é Raimundo Nonato Neto Então, assim, essa coisa, Nonato Costa e Nonato Neto é para os mais próximos Mas no coletivo popular, no imaginário popular, sempre os Nonatos É uma coisa assim, natural A gente chegou em Boa Vista, em Roraima, que é do outro lado do mundo, bem pertinho do inferno Aí, todo mundo, os Nonatos, quer dizer, não é um canto que a gente nem conhecia Então, você chega em São Paulo e os Nonatos, você chega em Brasília e os Nonatos Você chega lá em Casteiro dos Índios e os Nonatos Então, foi uma coisa assim, natural Isso foi bom Nós, nós sabemos, como vocês disseram, e tem histórico, né? Mas, vocês, de repente, caíram na graça do povo, né? E, de repente, está aí, em uma pessoa, sucesso E não só em uma pessoa, mas também em parte do Brasil Ou o Brasil todo, também trabalham lá fora também, né? Graças a Deus Eu não sei se caímos na graça do povo Isso, as pessoas veem assim E isso serve para nós e para muitos outros Nós mesmos temos nos surpreendidos com artistas Que a gente acha que, muitas vezes, do nada acontecer e tal Mas, todo mundo que aconteceu, todo mundo que tem um reconhecimento Ele tem algo que a gente, às vezes, ignora, mas é porque desconhece Porque a gente não cai na graça do povo do nada É lógico Olhar para a gente, eis, vocês são bonitinhos, são novinhos, são... Não é isso Tem por trás disso uma ralação imensa Quer dizer, são 20 anos só em dupla Esses 20 anos são 18 CDs São dois DVDs, um livro Dez anos de programa de rádio E sete, oito anos de programa de televisão São 208 primeiros lugares no campo da viola Isso não é pouca coisa Nós somos bicampeões nacionais No ramo da cantoria de viola Que é uma arte, também assim, reconhecida E dificílima para você conseguir tudo isso Então, há um histórico muito grande por trás disso Para a gente poder dizer que caiu na graça do povo E não caiu ainda Quer dizer, a gente ainda está... É uma luta contínua, né? Todo dia mata-se um reão É verdade Então, assim, por mais que você faça um trabalho sério De qualidade, de lute contra tudo e todos Mas é difícil você cair na graça do povo Ganhar um reconhecimento de um... Então, assim, todo dia você tem que estar produzindo algo Mas o que eu converso com o povo, escuto o povo Eu digo para vocês Não é místia de corpo presente Você é só uma referência aqui Graças a Deus Entendeu? É, isso acontece, assim Por incrível que pareça A Paraíba é um dos estados que a gente trabalha menos Menos O menor reconhecimento que nós temos O menor reconhecimento, se falando de estado, é na Paraíba E é onde a gente mora, faz um programa de televisão Não sei quanto tempo fez Agora, assim, há cerca de um ano e meio para cá Isso vem mudando Mas, assim, a nossa base maior de trabalho é em Alagoas É no Rio Grande do Norte É no Pernambuco É no Ceará É no Piauí Maranhão, algumas vezes A Bahia A gente já está começando também Então, a Paraíba Por enquanto, não está nos colocando na frente da coisa Mas está chegando Vai chegar Vocês falaram há pouco em relação ao concurso que participaram Congressos Congressos Como foi esse congresso? Então, os congressos repentistas, né? Quando nós atuávamos só para a cantoria Aqui mesmo, nós tivemos a felicidade de participar de quatro Foi No tempo do governo Maranhão Que realizava esses eventos aqui no Sesc E nos quatro anos consecutivos, nós ganhamos todos Nós fomos para Brasília, no governo Cristal Buarque Também promoveu anualmente lá Nós ganhamos todos Nós fomos para aquele de São Paulo Da UMES Da UMES Que era um campeonato com 60 dos melhores do Brasil Nós ganhamos Quais são os critérios? Os critérios são muitos Cantar mais do que os outros Cantar melhor Eles dão também o mote, não? É, mas é isso mesmo É isso aí mesmo Nós temos uma rigorosidade muito grande em cima Muito grande É pontuação Às vezes você vai para o ponto corrido Às vezes você não Você elimina naquela própria noite Você já sai fora Porque Isso é raro Mas nesse campeonato que a gente está falando em São Paulo Foi realizado pela UMES Que é a União Municipalista dos Estudantes Secundaristas Lá era individual O julgamento era individual Não era por dupla Porque geralmente nos congressos Porque aqui geralmente é dupla Geralmente é julgado por dupla Lá era individual Então o Nonato foi para uma cabeça de chave Eu fui para outra E a gente saiu Eliminando, eliminando E se juntou na final Você tem raízes De cantoria? Meu pai era cantador Repentista Só que faleceu muito cedo Eu tinha seis anos Mas ficou marcado em mim Ainda lembro de cantorias Que eu assisti na época A época áurea de Pedro Bandeira Que é o príncipe dos poetas populares No Nordeste E eu ainda me lembro de várias cantorias Que eu assisti no colo do meu pai Ele com a viola aqui E eu escorado aqui Lembra como fosse hoje É, é verdade E você, Nonato? Não, eu não tenho Ninguém na família Até então Não tive ninguém na família Que cantasse Que escrevesse Depois que eu comecei Eu saí de casa novo demais Aos 12 anos Então assim São mais de 30 anos Nessa estrada Entre a música e a cantoria E aí depois de mim Um irmão meu Já muito mais velho Acho que teve uma certa Afeição também pela coisa Espelhou Acabou se espelhando em mim Quando eu É quem deveria ter me espelhado nele Naquela idade E aí ele também começou a cantar Hoje eu tenho dois irmãos Mas são cantadores Tipicamente regionais Que tem muito disso No interior Sempre tem um poeta Na cidade Alguém Eu é que tentei Alçar voos maiores E estamos aí Alguém chegou assim Na família de vocês Discriminal Vocês ou não? Violeiro Tocador Cantador Pelo contrário Para mim era motivo De muito orgulho Na minha época Que eu não sou tão velho assim Mas há 30 anos atrás O cantador ainda era O grande artista Do sertão Das fazendas Você não tinha Essas bandas Que tem aí Você não tinha Esses artistas tão fáceis Não tinha a televisão Tão presente Não tinha nem rádio Ainda me lembro Um período lá em casa Que não tinha rádio Há 30 anos atrás Então você imagina Esse interior Então os cantadores Eram os artistas Que regimentavam multidões Nas fazendas Daquelas cantorias Então eu fui muito No período de infância Então era Era uma coisa Meio imaginária Meio difícil de aceitar Pelo risco O menino saindo de casa Aventurando-se Hoje está tudo muito fácil Hoje O mundo está infinitamente melhor Com certeza Nonatos Qual a primeira música Que vocês tocaram juntos Com o Enquanto Dupla Vocês lembram? Da música não Mas a gente lembra Do primeiro Que se é que se pode dizer Sucesso Essa música Estourou Que foi regravada Por mais de 30 artistas Hoje é uma música Essa é conhecida Realmente nacional Antes que alguém Me conte a verdade Eu mesma do jogo Faz muito tempo Que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes Mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Olha aí Um dos sucessos Essa é o ponto final O ponto final, né? Você foi a primeira voz, né? Não, faço a segunda A gente alterna demais É isso que eu ia perguntar Vocês alternam também, né? A gente faz isso É uma coisa pouco usada também Geralmente a dupla tem um Faz a primeira e a segunda É uma coisa E a gente quebrou isso A gente, no show Quando eu estou cansado Ele faz o que quer E quando ele está e vai A gente faz muito essa Eu acho legal isso, né? Mas essa música Foi um diferencial na nossa vida Ela foi o ponto final Mas ponto final só no título Ela foi o ponto inicial Da verdade da coisa Ainda hoje É uma música que tem Já um tempo bom Que a gente compôs, né? Mas agora mesmo Há dois, três meses Uma dupla lá de Minas Gerais Gravou De Paulo e Paulina E até do escritório De Leonardo Da Talismã E até essa semana Eles tiveram No programa do Ratinho Cantando a música E a música está bem Mas assim Onde a gente passa Todo mundo Canta Quais são as suas referências Primeiro do seu pai E quem mais você Acha legal Que faz esse trabalho Como vocês fazem Que merece destaque Olha, tem muita gente boa Assim A gente A gente Prima pela qualidade Mas tem muita gente Que prima pela qualidade Também O meu pai foi o referencial Na parte da cantoria Assim Muito embora O meu convívio Com ele tenha sido Muito curto Mas assim Foi essencial Para que eu Me encantasse Com a questão Da cantoria Então Assim Quando eu ouvia O som de uma viola Eu ia para a cantoria E ficava bem pertinho Só para eu ouvir O cara dando A nota aqui Achava a coisa Mais linda do mundo Então a partir daí Eu comecei a admirar Outros cantadores Que eu não tinha A oportunidade Não tinha tido A oportunidade De ouvir e tal A questão dos discos Dos LPs Na época dos Vinis e tal Eu lembro que o primeiro disco De cantador Que eu vi Que eu vi assim Tive em mãos Foi um disco De João Furiba E Geralda Mansa Em 81 Uma cantoria até De Geralda Mansa Lá no município do Barro No Ceará Então aí Quando chegou lá O menino colocou Na radiola Na época E eu admirado Como era que Na época Eu não conseguia Fazer uma estrofe Sem colocar A minha viola Meu repente Como é que esses caras Cantam assim Tantas frases diversas Tantas rimas diversificadas Aí daí começou Se a gente for nominar É muita gente Então O referencial É a cantoria em si Estava me admirando Como a gente Não é tão velho assim E a gente já está falando De uma coisa obsoleta Como se tivesse A radiola Como se fosse assim Há um século atrás Porque da radiola Já vieram uns 3 ou 4 aparelhos Substituindo E o CD E o CD Já estava obsoleto Que absurdo Que absurdo rapaz Já tem um pendrive Não é rapaz Diga aí Corre muito depressa É verdade E como é que está A experiência de vocês Já 10 anos 10 anos no ar Na televisão 7, 8, 8 Começaram na TV Tambaú Depois foram Na TV Correio 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 Aí fomos para Tambaú E hoje estamos na Correio Mas é uma experiência Ousada Para nós De onde viemos Porque nós De fato Não somos jornalistas Até comecei O curso de jornalismo Mas não consegui A mesma coisa Aconteceu com o curso de direito Não Por tempo Questão de tempo Eu tenho um outro curso Mais Superior Mas não nessa área Mas eu adoraria Essa coisa de direito E jornalismo Eu tenho Fascinação demais Mas Não tínhamos nada a ver Com essa história Da imprensa A não ser o meio artístico Mas a gente de fato Mas nós chegamos de Patos Moramos em Patos 10 anos E como chegamos de uma pessoa Tudo novo para nós Cidade grande Tudo diferente E a gente meio E nós sempre fomos ousados Eu acho que a gente Inovou demais na cantoria Nós fomos uma dupla diferente Enquanto lá estivemos Essa história da música Entrou na nossa vida Meio que involuntariamente Mas também conseguimos Diferenciarmos Nesse aspecto Na composição Na linha que trabalhamos Hoje nós somos referência Não só na Paraíba Mas todos os artistas Que nos gravam Eles nos tem Uma admiração imensa Dada essa linha Que a gente trabalha Não apelativa Uma coisa séria E aí a gente chegou aqui E apareceu um monte de propósito A gente fazia programa de rádio E tal Naquela época era muito Aí eu disse Não, não tem interesse Quero mais rádio Não Cansado Saco cheio de rádio Uma coisa que você faz Todo dia E tal Já vinha de passos A audição Para o programa de televisão Mas nunca tínhamos Nem noção Do que era televisão Na verdade Aí um dia a gente Fez uma amizade Com um dos diretores Lá do Sistema Norte Na época O Celso Soares E eu falei para ele Da expectativa Que nós tínhamos O desejo E ele disse Foi, vamos lá Acabamos que compramos Um horário Aos domingos Que era os domingos Não, era os sábados Era os sábados Começou aos sábados E a gente foi fazer isso Sem pé nem cabeça Ninguém tinha a menor noção A gente tinha esse jogo artístico Até apresentar A gente se sobressaía Mas na verdade Essa coisa de edição Isso é uma coisa É um inferno Para quem não é do ramo E a gente sofreu muito Para conseguir bancar isso Comprar o horário Correr atrás De patrocinador De apresentar Era muita coisa É o mais difícil O programa ficava Mais fora do ar Do que no ar Depois foi Um ano e dois meses Depois ninguém aguentou mais A gente estava botando Do bolso mesmo Pagando Era a vontade de mostrar Outra coisa Mas a gente não sabia Nem para onde é que ia Com aquilo Aí tiramos o programa do ar Depois de um Um ano e pouco Um ano e dois meses Um ano e dois meses Mas depois de um Menos que isso Sua televisão nos chamou A rapaz Quer você ir de volta Mas a gente sabia Das limitações também Na época Da TV O Norte Aí não tem mais interesse Não, a gente já estava No outro A história da banda Estava andando Aí indicamos uma pessoa Que fez o programa Durante um tempo Não decolou Aí nos chamaram de novo Não, ou é vocês Ou a gente tira A gente sempre teve um carinho Pelo aspecto do programa Pela linha do programa Que era fazer algo diferente Aí acabamos que voltamos Dissemos as nossas condições Aceitaram e voltamos E foi bom Uma experiência legal Aí a gente viu Que abriu um outro Aí foi quando A gente saiu Resolveu Saiu de lá O diretor na época Saiu do sistema lá Não, então vamos sair também Aí a TV A TV Tabaú nos chamou Fechou lá Foi uma experiência excelente No Tabaú Pessoal 2010 E o programa Aí ganhamos no Ibope A gente chegou a crescer mesmo Cresceu o programa Deu uma detonada Aí a TV Correio nos chamou E estamos lá Dois anos Vai fazer dois anos Vai completar em julho Dois anos em julho Que tem sido também Muito bem sucedida A experiência E hoje sim A gente já entende Você já entende O manejo Com os artistas Com os entrevistados Com os bastidores Como é que é e tal Mas foi bom A gente quebrou a cabeça Mas foi uma coisa interessante A gente aprendeu na marra Aprendeu a fazer algo diferente Saiu do nosso Curriqueirismo Da música Da cantoria Recebeu artistas outros Foi muito bom Isso pra nós O programa é um referencial Você vê que Vem artistas de Salvador De Fortaleza É Distâncias enormes E o programa Não custeia nada Dá apenas O horário E esses artistas Vêm com a maior Boa vontade do mundo Porque essa é a importância Também E o que eu também Acho interessante É que vocês São pessoas simples Não tem aqueles Super apresentadores Vocês são ali simples Porque estão mostrando Coisa simples Para a população Que é a música Exatamente Eu acho que dá Para você ser Ser alguém Sem essa besteira Com certeza Qual a música Que o pessoal Mais pede de vocês Acho que Calchefe Inevitavelmente Não tem como Não sair essa Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Rimel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum recorte Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Mudar pra quê? É Vocês se sentem realizados Nonato Neto Rapaz A gente É muito feliz Com o que faz E Em todas as fases Em todas as As nossas Como é que se diz As nossas É Entradas em qualquer coisa Que a gente tenha feito A gente fez com vontade Fez com esforço Dando o melhor da gente E na cantoria Nós fomos e somos Super realizados Na música Nós também somos Quer dizer A gente está sempre buscando mais Um aprimoramento maior Um elastecimento maior De público Mas Da forma que está Já está muito bom A gente espera que melhore Porque a gente Há sempre essa perspectiva Mas Graças a Deus A gente é muito feliz Com o que tem E com o que faz Nonato Costa Eu faço minhas As palavras dele Só que acho que A gente nunca pode se dar Por inteiro realizado Senão você para de sonhar Para de tentar Quando você estiver satisfeito Com esse programa aqui Você perde o encanto Perde o tesão De fazer as coisas E eu acho que Não pode ser assim Tudo que você faça Independente de você Ser o presidente da república Ou gari Faça com esmero Faça com qualidade Dê o melhor de si E assim E busque algo mais E é isso que a gente faz A gente já tem Mais de 150 composições Tem mais de 100 artistas Que nos regrava Tem esse tempo todo De televisão Tem essa caminhada toda Nos shows por aí Mas se a gente se der Por satisfeito Eu acho que Exato E eu não quero Me dar por satisfeito Eu quero amanhã Produzir a melhor canção Que a gente não fez ainda É essa coisa Que a gente tem que Alimentar dentro da gente Muito embora Às vezes nem faça Às vezes o sonho Nem se realiza Mas você não pode Se dar por satisfeito Por completo Mas o que Donato disse É verdade Nós não somos frustrados Em absolutamente nada Tudo que fizemos Fizemos com gosto Atingimos o objetivo E na maioria das vezes Foram muito além Dos objetivos Os nossos voos O nosso alcance De voos Então Graças a Deus Somos felizes De que são as composições? Dos dois Dos dois? É Sempre dos dois Todos os dois Um sonha O outro chama Faz junto Encontra a música Outro acha a letra Às vezes Na verdade O precursor disso Foi ele Porque Quando a gente se duplou Ele era quem mais Ele já tinha algumas canções Compostas antes e tal E depois Foi que A partir de Coração Turista Não foi que a gente começou Foi Donato Vamos fazer aqui e tal Aí a gente compôs Aquela Que Delmiro gravou Na nossa vida A gente não tem mais A verdade Santa Mulher As primeiras que a gente compôs Depois aí Mas na verdade os dois Sempre os dois Vocês Em comparação Às autorias E o Repente Qual a diferença? Tem mais dificuldade do Repente? Você é louco O Repente é negócio pra doido Repente é negócio pra Repente ou é pra doido Ou pra gênio O gênio sabe o que fazer E o doido não sabe Então a gente se mete a fazer também Até hoje o pessoal Dá a morte a vocês Pra algum Repente? Dá direto No meio do show Às vezes tem cabra que pede É porque a gente não vai atender Ei, canta aí um galo lá pra beira-mar Canta aí Ei, meu amigo Nem é a hora não Não é aqui não Mas é mesmo A gente tem uma identidade muito forte Com a cantoria E as pessoas não vão nos desvencilhar nunca disso E nem nós queremos É importante Porque essa coisa de poeta Poeta acabou aqui Nos abrindo leques E mais As pessoas se confundem muito Você dá num show E o cara aí pede Também se a gente for fazer as cantorias O povo fica pedindo as canções É o problema Porque tem muita gente que diz Não, cantoria A questão do Repente É coisa de velho É uma arte pra velho Pra as pessoas idosas É quem gosta mais Nós nunca tivemos dificuldade com isso Desde que a gente se duplou O nosso público Toda a vida foi muito diversificado Muito Tinha mais jovens Do que pessoas idosas até Então E esse público migrou O público que gostava da cantoria Gosta da música E hoje é Tem dupla de violeiros Que até certa vez escutei Assistir o Próximo Santos E ele fez um encontro De dois violeiros Porque num certo desafio Os dois brigaram Eu acho que um citou Uma coisa dele Que ele não gostou Ele repetiu E começou Ah, mas isso é folclórico É folclórico É, isso é Não tem nada a ver E os bons cantadores mesmo Nem se passam pra isso A cantoria Infelizmente Ela ganhou esse estigma De desafio Você tem que falar Da mãe do outro Tem que não ser o que tal Não existe isso Cantadores no nosso nível Na nossa linhagem E que são poucos Diga-se de passagem Sem nenhum exibicionismo Isso aqui não é pedantismo Não é salto alto Não é isso Eu estou falando De veras Isso aqui é um depoimento Com honestidade Então cantadores como nós E poucos que tem por aí Que é um contingente De cinco mil Olha, cinco mil Que se dizem cantadores Você vai encontrar No máximo cinquenta É uma diferença imensa É absurda No máximo cinquenta E eu estou sendo generoso Então esses cinquenta São de fato profissionais São caras que tem Outro nível Outra cabeça Outra intelectualidade Outra cultura E aí se você chegar E pedir um desafio Pra esses cantadores É até uma ignorância Porque eles vão cantar Numa filosofia tão alta Eles vão cantar Num nível tão diferenciado Do que você Habitualmente é acostumado A ouvir e falar Que aí você diz Não, isso aqui realmente Não é a cantoria Que eu ouvi falar a vida toda Você chega na praia Aqui e você vê Aquilo não é cantoria Olha, gente Quem tiver nos dentro Aquilo não é cantoria Quando você ouvir falar Em cantadores de viola Pense em Luiz Nonatos Pense em Edmilson Ferreira Em Antônio Lisboa Em Rogério Menezes Em Hipólito Moro Em Ismael Pereira Em Raulinho Silva E outra geração Um pouco mais velha Que não é contemporâneo Nosso João Paraibano Sebastião Dias Esses são cantadores Que eu estou citando Esses que eu estou falando Você chegar na praia Num bar Um cara chegar ali Incomodando Isso não é cantoria Os cantadores são artistas Tal e qualquer um outro Você os contrata Caxeix Caxeix Horário tal Hotel tal Tudo é assim Conosco sempre foi assim Nós editamos meio que isso Não foi nada A gente quebrou Essa coisa aqui Você relembrou aí Essa coisa do programa De Silvio Santos Que na época Colocou os cantadores Até hoje a grande mídia Não mostrou assim Cantoria Ela não mostrou cantoria Se ela mostrou Ela mostrou algo diferente O programa de Silvio Santos Mesmo serviu Para ridicularizar a cantoria Ele levou alguns cantadores Que eram razoáveis Mas ele chegava lá E disse Fala aí da linguiça Fala da banana Ele não deu nenhum tema Porque ele não disse Fale da economia global Entendeu? Fale da seca no sertão Fale dos... A seca de dois, três meses atrás Eu acho que aquele profissão repórter O Caco Barcelos Mostrou alguns cantadores Mas cantadores de praia Ele não estava mostrando a cantoria Então a cantoria mesmo Nunca teve a oportunidade De estar na mídia A cantoria é boa Porque se ela for Ela fica Eu vou lhe dar um exemplo Do que é o nível Por exemplo Nesse campeonato em São Paulo E que a gente depois pegou As fitas e tal Tem uma estrofe Uma das minhas estrofes Eu vou dizer a minha Porque eu tive a curiosidade Que caiu um tema lá pra mim Que era Minha pátria é meu sangue E minha vida Eu preciso de ambos Pra viver Olha o nível disso Diferente de falar de linguiça E eu disse Quando um dia um país Se um dia um país adversário Transgredisse os limites de baliza Enviando mil tropas pra divisa Pra se dar um conflito sanguinário Eu seria o primeiro voluntário A entrar num quartel Me oferecer Me armar Atirar Matar Morrer E não deixar que a nação Fosse invadida Minha pátria é meu sangue Minha vida Eu preciso de ambos Pra viver Então é com esse linguajar É com esse conhecimento Que os cantadores bons Se norteiam Eu posso dar um moto pra vocês? Não, porque aqui não é viola A gente tá falando de música É mesmo Que também precisa de um ritual Não é só assim Exatamente Não é uma coisa assim Tem muita gente que ridiculariza Também Eu conheço alguns Aí fica dizendo besteira Todo mundo sabe rimar Pão com feijão No chão Mas tem que ter nexo Tem que ter Então eu não posso chegar aqui E o histórico e o rito também Exatamente Então eu preciso ter uma viola Preciso ter uma plateia pra isso É isso que eu estranhei Vocês estão com violões São violões Com seis cordas Eu tô falando de música Geralmente são com violas 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 Dez cordas ou sete Sete cordas É Inclusive Vão lembrar, viu Nessa câmera aqui Que os nonatos Estão tocando Os seus violões Fabricados Por uma Por pessoas Aqui de uma pessoa Um paraibano Um paraibano Isso Quem é a figura? João Batista O chamado JB Você dá uma olhadinha lá no site Põe lá no Google O que você encontra, né? JB Instrumento JB Instrumento Esse cara é um luteu dos maiores do mundo Do mundo É paraibano Morou durante 35 anos em São Paulo E agora voltou a João Pessoa Nos últimos dois anos Ele tá com a fábrica dele aqui Ele exporta pra o mundo Pra o mundo Austrália Japão Estados Unidos Você chega lá toda hora Tem um monte de encomendas Pra ser despachada Então esse cara Ele é tão importante Nesse segmento do cavaquinho O cavaquinho dele é o melhor do mundo Do mundo o cavaquinho dele E instrumentos dessa natureza Esses violões São dele Que o cantor André Botchella Veio fazer Uma única apresentação no Brasil E nessa única apresentação Veio um contato com ele Pra ir pessoalmente Conhecê-lo E comprar dois instrumentos Diga aí Se o homem é fraco Tem no Youtube Bota lá É, tem que dar um vídeo Esse cara é um paraibano E a gente não sabe Até o dia desse Eu não sabia Você talvez não soubesse Imagina quem tá nos vendo Então nós precisamos resgatar isso Ver esses valores Os caras são a sumidade Nesse segmento Ele é um nome bom Pra uma pauta De um programa como ele É fantástico esse cara Vamos com mais uma música Dos notas Bora Eu vou me mudar Pra fazenda Que a urbe que ilude Só me desilude Com medo do trânsito Do asfalto E assalto Sem ter quem me ajude Eu quero uma casa De alpendre Com bichos no pátio Com peixes no açude Me basta só o acelo aberto E uma escola aberta Em que meu filho estude Antes que me muda em tudo Eu mudo E tomo uma atitude É um na família E me queixo Eu deixo a cidade E não deixo Que minha origem muda Numa casa de campo Eu sonho anoitecer Com lua E luz de pirilão Eu largo a metrópole Do medo E sem medo Eu acanto Numa casa de campo Numa casa de campo Os nonatos Como é que está a agenda de vocês Para esse finalzinho de ano? Está razoavelmente boa Essa semana No sábado A gente toca em Betim Minas Gerais Somente isso, né? É Estamos da Minas Gerais Aí dia 22 Estaremos em Currais Novos Dia 23 Estaremos em João Dias No Rio Grande do Norte Currais Novos Rio Grande do Norte João Dias também E no dia 24 Estaremos em Cajazeiras Estaremos dia 30 Em Santo Antônio de Lisboa No Piauí Dia 31 Réveillon em Aurora No Ceará E Aparecida Aí em janeiro Já tem outra sequência Pô, tem um tempinho Para a família ou não Vocês? Tempo demais Não tem Às vezes fica em casa Que abusa Porque a gente acostuma Tanto nessas andanças É de fato A gente todo ano Tira o meio de fevereiro Para férias Todo ano Isso é uma coisa Mas engraçado No ano passado mesmo Eu fui para a terra Da minha terra No Ceará Eu sempre vou para lá E eu vou Predestinado Para passar 30 dias Essa vez eu passo 30 dias E curto lá Não é meu amigo Quando dá uma semana Duas semanas No máximo A gente está agoniado Sabe? Habituou-se a viajar Semanalmente Que acaba Não aceitando as férias Como descanso Mas é isso Pessoal Foi um prazer Tê-los aqui E Tê-lo aqui E parabéns pelo trabalho Não, não disse Terminou não Diz ela Que passa dois programas Com a gente Mas você vai encerrar Com música A meia hora mais curta Que a gente já vai Eu ia ter que cortar Na pauta Mas infelizmente Meia hora Obrigado Parabéns pelo espaço Que vocês abrem Para os artistas Pelo reconhecimento E esse momento É muito importante Para nós E para todos Que passam por aqui Acreditamos nisso E parabéns pelo trabalho De vocês Obrigado Vamos né Zan Um abraço Música Me deparei Por coincidência Com você Na rua Como quem perdeu-se No mundo da lua Depois de centenas De decepções Feito uma ave Que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou espinho Na metamofose Das desiluções Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha porquê Sorrir no presente Da dor do passar Nos ab Rob Nos abriu